Olá, senhoras e senhores palmeirense, tudo bem com vocês? Voltamos aqui em alguns dias sem postar, né? Dois dias, caramba, não pode, hein? Dois dias... Não, foi um dia só, postei acho que na quinta-feira ainda, enfim. Quinta-feira e sexta estive em São Paulo, como vocês bem sabem, eu sou do interior. A gente colou no pó de porco na sexta-feira, foi muito legal. Aliás, assistam o episódio, eu vou deixar aí na descrição, o episódio tá legal demais. Eu fui no jogo também, né? Fui no jogo na quinta e fui no pó de porco na sexta. Então, acabei ficando fora e aí eu não consegui postar aqui, mas tô de volta e papo reto. Assistam mesmo o episódio nosso lá no pó de porco, tá bem legal. Os moleques são gente boa demais, a estrutura lá, a equipe muito fera. Ficou muito legal mesmo, a gente falou de tudo, mano. Falou de palmeiras, falou da nossa vida, falou de tudo lá. Então, pra quem não conhece tanto a gente e quer conhecer, é só colar lá, beleza? Então, vamos aí falar sobre palmeiras, né? A semana que foi extremamente movimentada, a semana que a gente acabou, acabou ela. Até então, acabou como líder, né? Porque a gente joga só no domingo agora. Então, o Palmeiras acabou como líder, enfrentando ali o Botafogo e era aquela doideira, né? A gente falava, todo mundo falando, agora o Palmeiras vai palmeirar. Por quê? O Corinthians perdeu do Cuiabá. O Galo perdeu do Fluminense. O Flamengo perdeu pro Bragantino, né? O Flamengo, tudo bem que tá lá embaixo, mas a gente sempre imagina que em algum momento vai subir, vai começar a ganhar e tal. Vamos ver, né? Também é o que a gente imagina, pode ser que não aconteça. Mas, enfim, aí todo mundo fala, porra, agora é a hora que o Palmeiras vai perder mesmo, né? Porque quando tá tudo rolando bem, assim, é que o Palmeiras amela. Mas, acabou que o time do Abel aí não tá dando espaço pra parmeiradas, né? Tudo bem que teve contra o Ceará lá no começo do campeonato, mas normal, a gente tava de ressaca lá do Paulistão ainda. Enfim, né? O Palmeiras ganhou do Botafogo muito bem, né? 4x0, jogo, assim, extremamente fácil. Inclusive, eu encontrei um botafoguense no hotel que eu fiquei e o cara, eu gostei que ele... Eu descobri uma palavra. Ele falou que o técnico do Botafogo garoteou. Ele garoteou por causa da escalação que ele veio contra o Palmeiras. Mas, também, não tem muito o que fazer, né? O Botafogo tem um eleito limitado, talvez o que você possa fazer é jogar mais ecoado, né? O Botafogo, ele meio que não tem isso. Então, quando pega um time superior, acaba realmente sofrendo um pouco. E aí, o destaque pro Patrick de Paula, né? Que sequer entrou no jogo, né? Isso é... Eu fico imaginando o que se passa na cabeça dele, né? E, enfim, o Palmeiras acabou vencendo... E, por falar aí, meio campo da base, o Danilo, mais uma vez, jogando demais, né? A partidaça do Rony, do Scar... Cara, o Rony saiu absurdamente, absurdamente ovacionado do estádio, cara. Absurdamente. Foi, assim, algo realmente surreal. Vamos agora pra décima primeira rodada do Brasileirão. Rodada essa que pode fazer o Palmeiras até se distanciar como líder, né? O Palmeiras aí, ó... Quando eu olho aqui, tem bolinha... Tem muitas bolinhas verdes. Tem quase todas de verde aqui. É coisa maravilhosa, né? Só um empate e o resto tudo vitória. Então, o Palmeiras chegou a 19 pontos. O Corinthians com 18. E olha aqui o veinho. Tem que respeitar o veinho. Onde que o veinho tá já? O veinho já tá em terceiro lá, par. Subiu cinco posições na última rodada. 16 pontos pro Furacão, que passou o Atlético Mineiro, que ficou com 16 pontos. Então, essa rodada é extremamente importante, porque, querendo ou não, a gente assumiu a liderança ali isolada pela primeira vez. Mas o Corinthians tá só um ponto. O Galho e o Furacão estão a três pontos, né? O próprio Coritiba tá a quatro pontos. Então, realmente, o Palmeiras ainda precisa começar a criar aquela gordurinha, disparar. E eu digo, obviamente, não estou cravando. Isso aí, não tem como. Mas eu acho que de Palmeiras e Galho, especificamente esses dois, quem conseguir avançar alguns pontos, né? Se conseguir, eu não sei se vai. Mas vamos supor que o Palmeiras abra sete pontos do Galho, ou o Galho, em algum momento, abra sete pontos do Palmeiras. Pra quem ficar em segundo lugar, vai ser muito difícil por causa das Copas, né? Por causa da Copa do Brasil, por causa da Libertadores. Porque você vai focar, velho. Você vai fazer, porra, pra pegar aqui, eu vou ter que ficar torcendo pros caras perderem. Aqui, eu dependo de mim, né? No mata-mata, eu dependo de mim. Dependo de eu ganhar. Lá, eu preciso torcer contra. Então, é importante demais o Palmeiras começar a ganhar já. Começar a ganhar, não. Já tá ganhando, mas tem essa sequência, né? Eu sempre digo, no começo do campeonato, se a gente tiver três sequências de vitórias, já vai lá pra ponta, ó. E, ó, o Palmeiras tem três vitórias seguidas. É um empatezinho ali, mas três vitórias seguidas que já fazem toda a diferença. E agora, ó, tem o mesmo número de vitórias do Corinthians. Quatro empates. O Corinthians tem três. E o Corinthians perdeu dois jogos, já. E o saldo de gols do Corinthians é quatro, né? E do Palmeiras é doze, né? Eu acho isso já números incríveis, né, cara? Ó, gols marcados no Palmeiras dezessete e sofrido cinco. Já é um bom início, né? E você pensar que três desse aqui foi do Ceará, né, véi? Que doideira, né? Esse campeonato é maluco. Mas é isso, ó. Próxima rodada, então, o Corinthians pega o Juventude. Dentro de casa a gente imagina que o Corinthians vai vencer, mas o Corinthians é estranho, né? O time do Corinthians é fraco. Mas, assim, o mínimo que você espera é que o Corinthians vença o Juventude em casa. Mas eu não sei não, viu? Cara deles a ramelar em jogo, assim. Ó, o Galo e Santos, jogo difícil. A gente sabe como é difícil o Santos, né? Tá com o time melhor. O time do Santos melhorou, assim, sem querer desmerecer os caras, né? Eu sei que talvez sofra no campeonato, mas tá melhorzinho, né? Óbvio que se é na Vila, é um jogo mais complicado pro Galo. Mas, mesmo assim, não deixa de ser um jogo difícil. Flamengo pega o Inter. Fora, um jogo bem complicado também. E o Palmeiras pega o Curitiba. Fora que sempre é difícil pra gente, né, mano? Sempre é difícil jogar contra o Curitiba lá. Mas precisa vencer, né? Se quer aí realmente começar a disparar ali na liderança, precisa vencer o jogo. Não vai ser fácil, mas precisa já ir pensando nos três pontos. E logo volta a Copa do Brasil, Libertadores. Então é importante pegar essa sequência aí de final de semana e de semana. Depois tem o Atlético Goianiense em casa na quarta-feira. Então, quando você pega essa sequência de final de semana e semana, se você consegue ganhar a maioria dos jogos possíveis, você consegue realmente ter um sucesso legal ali na tabela, né? Então é isso, rapaziada. Se inscreve no canal e deixa seu like e comenta o que vocês esperam dessa rodada do Brasileirão. É nóis!